Música Laboratório Unidade Unida Preventiva Doutora Gisele Marcucci Qualidade, segurança e inovação em exames de alta tecnologia a preços justos Convênios com planos de saúde Laboratório Unidade Preventiva Doutora Gisele Marcucci Música Olá, pra você é muito boa tarde, estamos chegando com mais uma edição do Direto da Redação Hoje, quinta-feira, quinta-feira de sol com aumento de nuvens sem presão de chuva. A mínima fica em 19 e a máxima em 34 graus Tem que se cuidar O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo alerta pra onda de calor que vem atingindo o Brasil nos últimos dias. O grau de severidade que até ontem era de perigo foi agravado pra grande perigo nesta quinta-feira, aumentando também o número de cidades afetadas aqui em nosso estado, chegando a 567 Para piorar a situação para os mineiros, o IMES também emitiu um alerta de baixa umidade do ar que atinge praticamente todo o estado. A umidade relativa do ar deveria ficar entre 20% e 30% do estado. Recomendado pela Organização Mundial da Saúde é acima de 60%. Bom, gente A gente começa destacando aí o assunto que é mais comentado nesse dia. Pegou muita gente surpresa. Um furto foi registrado no Moxerifado na madrugada esta quinta-feira. Autores levaram módulos eletrônicos dos ônibus que realizam o transporte dos alunos da rede pública de ensino também de uma empresa que realiza aí o transporte coletivo no município Totalizando três ônibus pertencem à prefeitura e sete são da empresa transportes e nove Três ônibus estavam no Almoxerifado da prefeitura e os outros setes na garagem da empresa Nós sofremos um furto aqui no Almoxerifado Municipal que acabou comprometendo o transporte coletivo dos alunos Esse furto envolveu três veículos do município e esses veículos, por sua vez eles acabaram ficando fora da circulação hoje em relação ao transporte dos alunos Mas desde manhã já estamos empenhados para tentar suprir essa deficiência e já tentar garantir o retorno do transporte dos nossos alunos Já tivemos a perícia técnica da Polícia Civil A Polícia Militar já esteve aqui junto com a Guarda Municipal apurando todos os fatos Foram três veículos que foram furtados aqui no município que os módulos foram furtados aqui dentro do Almoxerifado e paralelo a isso outros sete foram furtados na garagem da empresa que presta serviço de transporte coletivo para o município Então em função disso nós tivemos um impacto nesse transporte tanto de passageiros quanto de alunos tendo em vista que a própria empresa a concessionária ela também faz transporte de alunos para o município Então a gente está agora desde manhã tentando já regularizar esse transporte da melhor maneira possível Provavelmente nossos cidadãos vão ser um pouco impactados mas nós estamos todos empenhados em tentar resolver isso daí da melhor forma e o mais rápido possível Então a surpresa estava em casa o rapaz que vem aqui e nos ligou falou que tinham subtraído todos os módulos do veículo Então viemos de Piracicaba aqui correndo e chegamos aqui e constatamos que os módulos todos foram subtraídos Não é uma tarefa fácil de você remover do local lá porque o cara tem que cortar e tem quatro parafusos você tem que tirar os quatro parafusos por trás do motor para poder tirar o módulo Dá a impressão que sei lá alguém não queria que os ônus saíssem hoje para rodar entendeu? São sete ônus não tem nem condições de ter né porque cortaram o chicote do módulo e levaram os módulos que é o que funciona o motor é o coração do ônus o prejuízo é grande A situação complicada as imagens da Câmara de Segurança já estão com a polícia fazendo todo o trabalho a perícia da Polícia Civil esteve no local acompanhando ou seja, as pessoas vieram para buscar esse produto uma ação rápida sabiam retirar esses produtos dos ônibus sabiam onde estavam sabiam todo o procedimento então aí é aguardar as investigações agora A Polícia Militar recebeu denúncia de um furto em uma loja na área central a equipe de motopatrulha e de viatura do turno iniciaram o trabalho para tentar localizar o autor sendo rapidamente identificado um senhor de 61 anos foi abordado e preso material furtado uma caixinha de som foi recuperado e devolvido à vítima após depoimento à delegacia nesta quarta-feira uma jaguatirica debilitada foi resgatada pela Polícia Militar no meio ambiente do meio ambiente após ser encontrada dentro de uma casa em Santa Rita do Sapucaí os moradores ao perceberem a presença do felino conseguiram isolá-lo em um banheiro externo até a chegada dos policiais com a saúde bastante comprometida a jaguatirica foi capturada pelos policiais com apoio dos moradores o animal um macho adulto jovem apresentava ferimentos graves nas patas com sinais de infestação de larvas e suspeita de queimaduras após a captura o felino foi transportado com cuidados especializados uma vez que as lesões indicavam a necessidade de tratamento imediato a gente torce aí por essa recuperação bom o Hemostante Poços de Caldas pede ajuda para aumentar o estoque de doações de sangue é muito importante se você for doador fazer sua parte a Fundação Hemomina de Poços de Caldas está convocando doadores voluntários de sangue sejam fidelizados ou não todos os tipos sanguíneos estão abaixo do necessário mas os que se encontram em estado mais crítico são o O positivo e o O negativo com a queda no comparecimento de doadores nossos estoques estão em níveis abaixo do adequado nos últimos dias e para que a gente possa atender com segurança a demanda de pacientes essa situação precisa ser normalizada e para isso a gente convoca a população a população precisa se conscientizar da importância da doação de sangue e a necessidade da doação de sangue Luiz Carlos é doador há mais de 15 anos e destaca a importância desse gesto para fazer o bem e salvar vidas Passam a doação mais ou menos a cada 3 meses e eu acho importante porque é uma ação que visa ajudar as pessoas que estão necessitando ali no hospital que estão precisando de receber o sangue ou plaqueta então acho que é uma ação que todo mundo deveria ajudar colaborar de alguma forma porque é um bem é um bem que a gente está fazendo para aqueles que estão passando por um momento difícil O Hemocentro de Poços está pedindo ajuda com doações de sangue para todos os tipos entre os critérios básicos para a doação é importante estar muito bem hidratado principalmente neste período que o ar está muito seco e não pode estar em jejum para fazer doação de sangue tem que estar com boa saúde tem que ter dormido bem na noite anterior não pode ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes da doação tem que ter idade entre 16 e 69 anos quem tem 16 e 17 anos precisa ter uma autorização do pai ou da mãe quem tem mais de 60 anos precisa ter um comprovante que já doou antes dos 60 apresentar um documento original e oficial com foto a unidade de poços funciona de segunda a sexta-feira e está localizada na avenida José Remídio Présia na zona leste da cidade nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta das 7h às 11h30 na quarta-feira a gente tem um horário alternativo das 16h às 20h o nosso endereço é avenida José Remídio Présia 303 e pode fazer o agendamento no site da Emominas ou no aplicativo MG APP Cidadão estou ficando por aqui agradecendo a sua companhia outras informações logo mais às 19h Laboratório Laboratório Unidade Preventiva Doutora Gisele Marcucci qualidade, segurança e inovação em exames de alta tecnologia a preços justos convênios com planos de saúde Laboratório Unidade Preventiva Doutora Gisele Marcucci 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 Doutora Gisele Marcucci